Olá, meu nome é Sérgio Jabali, eu sou o diretor de tecnologia da GoFleet e hoje eu vou mostrar o supermódulo de velocidade por via. O supermódulo de velocidade por via traz todas as infrações de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, classificadas como média, grave e gravíssima, sendo média até 20% acima da velocidade da via, grave de 20% a 50% acima e gravíssima acima de 50%. Os rankings podem ser vistos por veículo e aqui a contribuição de cada veículo para o gráfico geral da frota. Além disso, é possível visualizar os locais onde há maior incidência de infrações tanto por veículo e também é possível fazer uma classificação por vias. A lista completa de veículos com infrações de velocidade por via também pode ser acessada, assim como o drill down de qualquer outro supermódulo. E o BI do velocidade por via nos permite olhar por tipos de via, estados ou mesmo cidades, os tipos de infração e ainda velocidades máximas e mínimas de cada trecho da via. Ou seja, por aqui é possível pegar infrações que ocorrem em praças de aproximação de pedágio ou em áreas urbanas próximas a hospitais e escolas. Importante notar nesse módulo que as infrações aqui não são multas reais, afinal o rastreador passa a enxergar a velocidade da via e a velocidade do condutor como se fosse um radar que está acompanhando aquele motorista o tempo todo. Para que usar a velocidade máxima para toda uma frota quando você pode usar a velocidade da via, tanto em rodovias como em vias urbanas? A Golfit foi pioneira no desenvolvimento do velocidade por via no Brasil. Essa é a única ferramenta que permite ao gestor entender o real comportamento dos seus condutores em campo. O velocidade por via pode ser o seu único e fiel indicador para tratar gestão de segurança e economia inteligente da sua frota. Quem anda na velocidade da via, gasta menos combustível, realiza menos manutenções e ainda não incorre no maior problema das multas do Brasil, o excesso de velocidade. Além, óbvio, de outros benefícios que esse módulo pode proporcionar ao gestor e à sua frota. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma